Música 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 Isso foi meio ruim pra gente, mas ok Queria jogar botão pressãozinho aqui no começo Música 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 o o o o o o o o Tchau, tchau. Acho que se eu explorar ele antes dos 6, é bom, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, mas os last hit não estão em dia, né? Vamos ver se pelo menos a catapa ele perde. Tá ali. Se eu não tivesse manipulado a wave assim, ele teria pego essa catapa. Tchau. 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 Ele tem um ward por aqui, só queria que ele drovesse essa pink logo pra farmá-la. O que é que ele está voltando para o game, puniu bem esse Grey. tem o aralto, boteca sanita faz a boa, consegui pegar essa bric, a próxima wave ele está sem tp bom, pegar a próxima wave aparentemente são palavras muito fortes né, não consegui, xe o ruptorzinho de cria, o cara vai ter tp daqui a pouco, dessa vez ele não tenta bater na torre vou crachar essa wave logo deixa eu dar um recalzinho mais safe aqui, que eu não quero entregar esse shit down pro gravis ah, não dei o recal, mas não perdi o minion, não dei o recal direitinho, mas não perdi o minion ele não pode ficar com esse hp meu aqui, e eu tenho sustain pra poder continuar tá vendo, já estou com mais hp que ele ele caiu full punido, eu tropeço o arde aqui, o grave está ali, o grave está com item, ele eu não posso contestar ele não mano ele ta level 3, ó level 8 xz, 3 levels de diferença essa hahaha tá sem ult e sem flash posso comprar uma bota agora, mas acho que vou dar prioridade inclinar isso aqui, não vou dar recal não Tem uma brick caindo Meu time tá pressionando o cara Aí foi foda Dá 15 ping no cara Porque o cara foi cansado O cara tá full HP Eu sem vida Ele deixou Torre estacada virar em mim Aparentemente O Jira é bom Contra a niveazinha agora Se bem jogado Mas o cara tem que fazer a boa O cara também não jogou Tão bem assim Mas também não dei muita brecha Pro cara Acertar ali não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E aí, você vai mesmo no mid? Beleza, meu time não podia estar tomando aquele pau lá. Tem a chance dele estar vindo aqui, tem a chance dele estar guardado aqui. Sai por cima que o pessoal do mid está subindo. E aí, eu não consigo ainda, meu item. Vamos relaxar então. Ah, ele pegou meu dragão. Eu posso punir essa torre e pegar o Haralto, mas primeiro eu pego a jungle do cara. Caralho, muita coisa para fazer. Eu não faço nada porque o cara fez essa basta aí, maluco. Vou tirar ele, deixar ele isolado. Eu ia matar ele, mas essa Caitlyn vindo ali, me lascou. Caramba, maluco. Tá covardinho, hein, Nautilus? Não consigo pegar a torre. Caramba, maluco. É isso. Tá, aqui que nós vamos itemizar o Day Armor aqui, hein. Acho que espinhos é importante, né. Contra um do outro planeta. Se torna necessário. Ok, cara do Ghost. Eu vou manter pressão agora que eu passo. E dando um dano nele. Um dano nele. Vou pegar meu quarta cura porque vamos ter um dragãozão para a gente faz dar. Aí você quis dar face check no cara errado, né? Tem mais Mowardzinha aqui, vou trocar a Moward aqui que eu já descobri que tem uma Pink ali. Vou trocar a Mowardzinha aqui. A Mowardzinha aqui, vou trocar a Mowardzinha aqui, vou trocar a Mowardzinha aqui. A Nivea tá dando o trabalho que eu falei que ia dar, né? Se a Nidalee não morrer ali tá tudo bem. Também fiz um Rombo na base deles aqui. Acabou que meu Elixir não foi tão efetivo, mas tudo bem. Será que eu fecho isso? Não é uma possibilidade, mas... O mais relevante é a gente começar a trazer outras coisas pro jogo. A Mowardzinha aqui. A Mowardzinha aqui. E aí Easy Caesam, sai do mid caesam A boa era eu ficar ali pra contestar o Graves, mano. Então os itens do cara aqui, ele tem uma penetraçãozinha, eu não posso fazer qualquer coisa não, tá? Isso aí, respeita. Eu só tive uma morte porque foi muito erro da Nidalia aquele dive, mano. Meu Deus. Preciso da TP top depois, mano. Os caras morrem se ele ficar. Tá em casa. Quis ficar, vai ser louco, pagou com a vida. E agora, como que a gente fecha isso aqui? Eu tenho que puxar esse top, acho que não rola de ir pra outro lugar, não. Fala pra vocês que tá bem gostosinho de jogar essa... Eu tenho um top laner atualmente, tá? O solo laner tá bem forte, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E aí, cara. Tinha que ficar. Os caras morrem aqui. Os caras morrem aqui. Obrigado.